Tô precisando de mais desse abraço Tô precisando juntar meus pedaços Vou te contar com detalhes Porque é muito triste assim Só faz um tempo que eu não te desejo Não te procure nem peça os seus beijos Sinto que a nossa história está caminhando pro mundo Eu cheguei a ter que fazer as malas E eu chorei ao decorar as falas Mas pra que isso eu sei que a gente ainda se ama Eu vou rezar pra gente se entender Eu tenho um plano pra reacender A nossa chama E as mãos estão todas Mas também tem roupas suas Com a lua de mel Nossa regras para chorar É a nova terra E no passado No passado tem parados ou Eu me sinto na rua Não faça esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Vale a pena louvar Para salvar o nosso amor Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e nem peço os seus beijos Sinto que a nossa história está caminhando pro fim Eu cheguei a ter que fazer as malas E eu chorei ao decorar as falas Mas pra que isso eu sei que a gente ainda se ama Eu vou rezar pra gente se entender Eu tenho um plano pra reacender E a nossa chama E agora eu estou contando Eu sou bem que eu vou fazer Uma rua de leão Faça eu, meu pai, chorar Traz de novo aquele olhar Eu vou achar o meu palácio Sou a terra e sou a rua Abre esse sorriso pra mim Pra onde for Vale a pena lutar pra salvar Por nosso amor Eu vou achar o meu palácio Mas eu sempre tento passar Pra onde as ruas gerais Faça eu, meu pai, chorar Traz de novo aquele olhar Pra onde para mim sou a terra Sou a terra e sou a terra Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Especita, por favor Abre esse sorriso pra mim O nosso amor Você vai me procurar E eu vai me desculper Sem razão Meu amor Brigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá o braço a torcer O louco De amor As nossas vidas Brigadas por tanta amor Fez a de graça Solidar Cantador por motivos banais Amor do abenço Amor do abenço Eu olhei pra trás E percebi Que eu te amo Cada dia mais Me acostumei por todos Ajo bom e de ruim Não mudei nada Que eu amei Você é assim A briga resolvida Uma rosa e um jardim Pra se queimar Pra se queimar Pra se queimar Pra se acerto Amor do abenço Amor eu nem me trouxe Mas Ficar dançando pra mim Agora não mudei nada Agora não mudei nada Se sentir Te ouvir Te ver Segui o calor Do seu Água Segui Segui Com Pai Se esp impulsa E a далее Segui Segui Pra se Segui Leve Fora Ele aboninha e fez pensar Na nossa vida Eu te amo E devia dizer Todo dia, todo dia Meu nome é Deus Eu te amo Hoje acordei e me lembrei Do que sonhei, do que não sei Me fez o mal, sou ruim Não foi legal Perdi a você, nem sei por quê Nem como foi acontecer Que eu não gostei Foi tão real Até doer Descubriu Na tua vida E fez pensar Na nossa vida E eu te amo E devia dizer Todo dia, todo dia Amor Eu sou do meu gênio Todo o seu Todo o seu O céu 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 É L murdo São os olhos No norte Еbora Pazer É Seu É É É É Cera Eu te amo e te estou aqui Pra viver O meu Deus se sede e se sente O seu cérebro só padece O seu cérebro só se não há medo O meu olhar não pode me coxar O meu coração Eu te amo e te sinto E o teu cérebro que vem Eu quero ver frio em me tristecer Não me imagina me envelhecer sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Vem com a gente, ó Senhor Era tão estranho te olhar dentro de olhos E ver pra minha frente tudo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado No seu coração não via ser ninguém Mas é exatamente quanto a gente está cansado E o coração distrai Todo mundo aqui, ó A mãozinha pra cima Falaçando com a gente 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 Chora toda vez Entra em nosso quarto toda vez Olho no espelho toda vez E vejo o seu retrato Entra toda vez Não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver, tô sem astral Por falta de ir Pior que nada que eu faça Eu reconheço os seus motivos Pra você, paz, me de traição Eu sei Sabemos mesmo Hoje só Deus Quando eu saia que eu vou Se eu é feliz que me envertei Meu amor Não serei Eu sou eu mesmo Sem o teu Você me atrasa pra me arrepender E você E você vem de braço Entra em você Entra em você Sabemos bem quem vai soar Sabemos bem Hoje só Deus E hoje só Deus Só ele sabe E hoje só Deus Martín Então Não espelho Eu sou eu Imagín Eu amo Eu sou eu Eu sou eu Amém Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você lhe dá O dia é só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Que nada sujeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não tô, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não tô, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava O dia é só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Que nada sujeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não tô, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava O dia é só pra ficar cuidando da minha vida Dependente, um meia meia e um meia oito Vamos lá? Um, dois, um, dois, três, quatro Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite, só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Mas sua vida é corrida, tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar? E aí, você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Para de se preocupar com os meus problemas A vida é corrida, tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí, você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor 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 Isso é amor Isso é amor Você não me procurou E eu não me desculpei Sem razão Sem razão Meu amor Brigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá o braço a torcer O horror que amarrou As nossas vidas Brigas por nada Por venças de graça Por venças de graça Solidão Solidão Tanta dor por motivos Badais Amor não aguento mais Olha, eu não vivo Olha, eu não vivo sem você Sem te sentir Te ouvir, te ver Sem o calor do seu abraço Que sempre foi meu Não tem porquê Não tem porquê viver assim Não tem porquê viver assim Não tem porquê viver assim Foi outra brinca Não me vim Tô aqui fora Abre a porta Eu sou todo ser Você não me procurou E eu não me desculpei Sem razão Meu amor Brigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá o braço a torcer O orgulho amarrou As nossas vidas Brigas por nada Ofensas de graça Solidão Tanta dor por motivos banais Amor não aguento mais Olha, eu não vivo sem você Sem te sentir Te ouvir, te ver Sem o calor do seu abraço Que sempre foi meu Não tem porquê viver assim Foi outra brinca A dor e fim Tô aqui fora Abre a porta Eu sou todo ser Durante todo esse tempo Eu olhei pra trás E percebi que eu te amo Cada dia mais Me acostumei Com tudo Se eu te bom e te ruim Não muda em nada Que eu amei você assim A briga resolvida É uma rosa Em um jardim Mas se tem mágoa Fecha, seca A água desce em si Amor eu leio E vejo seus sinais Ficar desse jeito Pra quê? Olha, eu não vivo sem você Sem te sentir Te ouvir, te ver Sem o calor do seu abraço Que sempre foi meu Não tem porquê viver assim Foi outra brinca Foi outra brinca Foi em mim Tô aqui fora Abre a porta É eu Sou todos eu Sou todos eu Por essa energia Por você estar aqui Iluminando a nossa festa Obrigado Coral Resgate Sim Tricas e intrigas Secreto de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha Certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal Para o meu coração Você vive Sumindo Sentindo Saindo E eu fingindo que não senti nada Todo dia Quer farra Bebida Balada Eu me cansei Da sua vida Errada Não aguento mais ver assim Está fazendo mal pra mim Então você não vai me convencer Vai, vai Tô na hora de ver me falar E você se queixa de mim Então parou aqui Sai, sai Não me merece Esquece 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 de mim Vai Tá decidido Comigo É assim Sai Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar a viver Pra mim Vai Embora Se eu te encontrar Por aí Vou fingir Que eu nem te vi Todo mundo aqui Com a mãozinha pra ela Aqui, então Com a mãozinha pra ela 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 Pensa de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal Para o meu coração Fazer sorriso, perdido, só em mim E eu fingindo que não senti nada Perdia qualquer farra, perdida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais viver assim Que estás fazendo mal pra mim Então você não vai me convencer Toda hora que vem me falar E você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Esquece de mim Tá decidido comigo É assim Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Alô, Rio Mãozinho Mão pra cima Mão pra cima Vai chora Vai, chora Chora Brincas, intrigas Secreto de nós dois Mensagem apagada Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependia Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei Eu me inscrevi, te amo E apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri Odeia a dor e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei Eu escrevi, te amo E apaguei Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes eu juro que é a fim E outras que não é Já tentei por vezes te esquecer E outra boca quis beijar Eu te evito, mas quero te ver Dá raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter um fim Rezar pra você voltar atrás Volta a poragem pra dizer Que nunca mais Sou culpado E sou amada em suas mãos Quando o teu corpo toca o meu O fim das crises do teu coração Quem sabe um dia A sua vontade será eu Sou culpado Me dei tudo e você está Saudade Minha recompensa nem você Eu vou contar com tudo o que me faz Quem sabe um dia E eu até consigo te esquecer O que, ó Não pode estar em si Não pode viver Sou culpado Estou amada em suas mãos Todo mundo teu corpo toca o meu O fim das crises do teu coração Quem sabe um dia A sua vontade será eu Sou culpado Me dei tudo e você se faz Saudade Minha recompensa é você Quem sabe um dia Quem sabe um dia Eu até consigo te esquecer Amor é pra sentir Não pra entender Amor é pra sentir Deixa Eu me viro Deixa É dessa maneira E você prefere Diz que me esquece E quem não merece E quem não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que eu oro pra você Sinto o meu corpo esterecer Teu olhar pesquido em meu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal ver Só que mal ver Disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrendo é tão ruim Desfarça Lembrei dessa pior Fico pesando O jeito de te falar Mas senti Um bagulho Que o nosso amor já deu É muito chato A hora de terminar Mas sempre alguém Alguém vai chorar É bom me dizer Adeus Já não quero mais Já não quero mais Esse peitaco Fica Empurrando Quando a liga Não dá Isso faz muito mal A mim É você Eu tô no momento Da minha vida Sei lá Eu quero mais Ficar sozinho E pensar O melhor agora É te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você O nosso amor Fui tão legal pra mim Não fica triste E tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Eu possa te esquecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Eu só te quero bem Vocês Eu só te quero bem Talvez Eu só te quero bem Então fica combinado assim Então fica combinado assim Então fica combinado assim Que delícia! Tenta me entender Vai ser melhor Pra seu coração Tenta me entender Se te enganei Te peço perdão Eu não ando bem Não me leve a mal Tenta me esquecer Não tô curado da separação Tenta me esquecer Da empeitada esse meu coração Não me leve a mal Se puder me x Se puder me x E bata em mim Se livrar de isso Põe o fim Foi erro meu Foi mal que fiz Não era intenção É que ela ainda tem meu coração Por ela ainda morro de paixão Por ela vai meu sol Meu ar Meu chão Se ela não voltar Vou me perder E você chegou com a fúria de um vulcão Perfeita nessa minha solidão Pede a Deus Tua minha oração Que ela fosse igual A você Tenta me esquecer Não tô curado da separação Tenta me esquecer Da empeitada esse meu coração Não me leve a mal Se puder me xingue sim E bata em mim Se livrar de isso Põe o fim Foi erro meu Foi mal que fiz Não era intenção Por ela ainda morro de paixão Por ela vai meu sol Meu ar Meu chão Se ela não voltar Vou me perder E você chegou com a fúria de um vulcão E você chegou 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 Ela fosse igual É que ela ainda tem Por ela morro de paixão Por ela vai meu sol Meu ar Meu chão Se ela não voltar Vou me perder E você E você chegou Que ela fosse igual a você Que ela fosse igual a você Ela fosse igual a você Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro beijinho estranho Fotos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum mais quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai facilitar-te do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim Que do seu coração eu tenho a chave cardeada E eu deixei trancado Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto Tô assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro beijinho estranho Fotos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave cardeada E eu deixei trancado E eu deixei trancado E eu deixei trancado Com quem eu tava lá Vambora né irmão, tem que ir embora porra O meu coração está deserto Sei o teu amor aqui bem perto Eu não nego que você me afogou Ele é até igual que você deixou Eu odeio me sentir sozinho E queria te pedir luz de mila Quando a boca sente a falta do teu beijo E o corpo incendia É a saudade Que bate machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu não Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não O meu coração está deserto Pois ali Sem o teu amor aqui bem perto Eu não nego Eu não nego que você me afogou E me apego ao que você deixou Eu odeio me sentir sozinho E queria te pedir luz de mila Quando a boca sente a falta do teu beijo E o corpo incendia E aí Rio de Janeiro É a saudade É a saudade Que bate machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não É a saudade Que bate machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Tem essa aqui, ó Eu não, vai Foi fazendo do seu jeito Só que isso não se faz Pra curar vai levar tempo Por mais Por mais que eu não estivesse vendo Uma hora a venda cai Agora tô entendendo Me comparar com ele já foi demais Briga, bate a porta e vai Chama suas amigas e sai A gente quase não transava mais Desconfio que me traz Pra mim agora tanto faz Eu não mereço amar sozinho Nem vou viver a luz na solidão Eu não vou me enxergar carinho E nem vou te ver amar Ninguém merece amar sozinho Amor Parou a nossa relação Você buscou outro caminho Foi com Deus eu fico em paz Eu não mereço amar sozinho Ninguém merece amar sozinho Acabou Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior Vai doer Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Pois te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte Não chorar Vale pra mim Vai ficar tudo bem Quando eu vou passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim fundada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Eu não sei se vale a pena Não, não Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muitos inventes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior Se a gente não para Vai doer Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Pois te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte Não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor Vai ser maior Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem pente se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Deixa eu entender A primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem pente se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Luz e Milão! Obrigada! Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não tem valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você ou muito Eu não sei, eu não sei! Eu não sei, mas eu sei Não tem valor É referido em tudo É referido em tudo O nome da música é o qual é? Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída De você me libertar De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar De você me libertar E a solução pra minha vida Com a solução Pra me ver De eu ser o teu amor De eu ser o teu amor De eu ser Eu não nego, eu não nego Eu não nego De você me libertar E me apego E me apego E me apego E eu odeio me sentir Aí eu queria pedir um carinho Ele começa aqui E eu vou me levar 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 E quando a boca me sente a falta Do teu beijo E o corpo me sentem a dia É a saudade É a saudade Que bate mais a cana Que nos voa Eu quero ter Eu tento te expulsar E não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você do coração Jamais vou conseguir tirar vocês Você e eu É a saudade Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Eu quero ter o coração Que nos voa 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 Nos voa Que nos voa Que nos voa Que nos voa Que nos voa E eu me dar um Que nos voa Me dar um beijo Se eu já Se o de nós errou da porta feita Eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até os teus defeitos Eu esqueci que liguei contigo Olha só o que você faz Tento te esquecer, mas não consigo Se o de nós errou da porta feita Eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até os teus defeitos Já era Engalou! Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes eu juro que é afim E outras que não é Já tentei por vezes te esquecer E outra boca quis beijar Eu te evito, mas quero te ver Da raiva de te amar Não! Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter um fim Rezar pra você voltar atrás Volta poragem pra dizer Que nunca mais Sou o que? Eu tenho o que Polizeia Segura! Sou do Pai Me deitorno e você está Sou do Pai Minha recompensa é você Vou contar com tudo o que me faz E eu até consiga te esquecer O que, ó? Sou do Pai Estou amado em suas mãos Sou do Pai Minha recompensa é você Vou contar com tudo o que me faz Quem sabe o que me faz Eu sou do Pai Me deitorno e você está Sou do Pai Minha recompensa é você Vou contar com tudo o que me faz Quem sabe o que me faz Eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir Não pra entender Amor é pra sentir Deixa Eu me viro, deixa É dessa maneira E você prefere Diz que me esquece E quem não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que eu oro pra você Sinto o meu corpo esterecer Teu olhar perdido em meu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal Vem! Disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que Viver assim Sofrer Apertou por mim Desfarça Toda é essa mágoa Fico pensando O jeito de te falar Tá sentindo Pagoar Que o nosso amor Já deu É muito chato A hora de terminar Mas sempre alguém Alguém vai chorar É pra um me dizer Adeus Já não quero mais vai Já não quero mais esse peitapo Fica Empurrando com a barriga Não dá Isso faz muito mal a mim Pra você Eu tô no momento Da minha vida Sei lá Eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora É te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você O nosso amor Foi tão legal pra mim Não fica triste E tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Eu possa te esquecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Eu só te quero bem Vocês Eu só te quero bem Eu só te quero bem Eu só te quero bem Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim Que delícia Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não tem valor Agora entendo Agora entendo Eu tô sovendo A minha vida Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu queira Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tá refenido em tudo O nome da música com graduates É Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo a saída E a solução pra minha vida É a gente se acertar É o teu amor É o teu amor É o teu amor Eu não nego, eu não nego Eu não nego É o teu amor E me apego É o teu amor É o teu amor É o teu amor É o teu amor Eu odeio me sentir Aí eu queria pedir um carinho Ele começa aqui Ele começa aqui Ele começa aqui Parou Enquanto a boca Seja falta Seja falta Do teu beijo Eu tento de você Eu tento te expulsar Eu tento te expulsar Jamais Jamais vou conseguir Jamais vou conseguir tirar você Do coração No coração Não, 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 não Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Pera, pera, pera Pera, pera Mas o começo, a história do levanta Depois que Depois que Eu não sei, eu não sei Eu não sei porque o amor parece assim Eu perdi esse clima Tudo em mim Aumenta o desejo E quando eu acho que não vai Eu não 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 acho que não vai E me dava um beijo O que que é me dar um beijinho? Eu esqueço que brinquei contigo Olha só o que você faz comigo Não tento te esquecer, mas não consigo Se o de nós Se o de nós eu vou dar coisa feia Eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até os teus defeitos Se o de nós eu vou dar coisa feia Eu esqueço que brinquei contigo Olha só o que você faz Não tento te esquecer, mas não consigo Se o de nós eu vou dar coisa feia Eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até os teus defeitos Já verá Você não me procurou E eu não me desculpei Sem razão, meu amor Brigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá o braço a torcer O horror me amarrou As nossas vidas Brigas por nada Por venças de graça Solidão Tanta dor por motivos Manais Amor não aguento mais Olha, eu não vivo sem você Sem te sentir, te ouvir, te ver Sem o calor do seu abraço Que sempre foi meu Não tem porquê viver assim Foi outra briga com o enfim Tô aqui fora, abre a porta Eu sou todo seu Você não me procurou E eu não me desculpei Sem razão, meu amor Brigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá o braço a torcer Ninguém dá o braço a torcer O orgulho Amargou As nossas vidas Brigas por nada Ofensas de graça Solidão Tanta dor por motivos Manais Amor não aguento mais Tanta dor por motivos Ninguém dá o braço a torcer Sem te sentir, te ouvir, te ver Sem o calor do seu abraço Que sempre foi meu Não tem porquê viver assim Foi outra briga, a dor e fim Tô aqui fora, abre a porta Eu sou todo seu Durante todo esse tempo eu olhei pra trás E percebi que eu te amo cada dia mais Me acostumei com tudo, seu de bom e de ruim Não muda em nada que eu amei você assim A briga resolvida é uma rosa em um jardim Mas se tem mágoa, fecha, seca a água, desce em si Amor, eu leio e vejo seus sinais Ficar desse jeito pra quê? Mãe, olha eu não vivo sem você Sem te sentir, te ouvir, te ver Sem o calor do seu abraço Que sempre fui meu Mãe, olha eu não vivo sem você Sem te sentir, te ouvir, te ver Sem o calor do seu abraço Que sempre fui meu São todos eu Coral Rescate! Deus abençoe, gente, obrigado Por esse astral, por essa energia Por vocês estarem aqui iluminando a nossa festa, obrigado Coral Rescate! Coral Rescate! Tenta me entender Vai ser melhor do seu coração Tenta me entender Se te enganei, te peço perdão Eu não ando bem Não me leve a mal Tenta me esquecer Não tô curado da separação Tenta me esquecer Dá em pedra desse meu coração Não me leve a mal Se puder me x e me bate em mim Se livras disso, ponho que Foi erro meu Foi mal que fiz Não era intenção É que ela ainda tem meu coração Por ela ainda morro de paixão Por ela vai meu som, meu ar, meu chão Se ela não voltar, vou me perder E você chegou com a fúria de um vulcão Befeita nessa minha solidão Pedir a Deus do meu coração Que ela fosse igual a você Tenta me esquecer Não tô curado da separação Tenta me esquecer Dá em pedra desse meu coração Não me leve a mal Se puder me xingue sim E bate em mim Se livra disso, ponho que Foi erro meu Foi mal que fiz Não era intenção Foi mal que fiz Não era intenção Por ela ainda morro de paixão Por ela vai meu som, meu ar, meu chão Se ela não voltar, vou me perder E você chegou com a fúria de um vulcão E você chegou com a fúria de um vulcão Chegou com a fúria de um vulcão E você chegou com a fúria de um vulcão Ela fosse igual É que ela ainda vem Por ela morro de paixão Por ela vai meu som, meu ar, meu chão Se ela não voltar, vou me perder E você chegou com a fúria de um vulcão E você chegou com a fúria de um vulcão E você chegou com a fúria de um vulcão E você chegou com a fúria de um vulcão Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi, não dei valor E você chegou com a fúria de um vulcão E você chegou com a fúria de um vulcão E eu nunca percebi, não dei valor É referido em tudo O nome da música é o qual é? Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente Se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente O meu coração vai te ver Se o teu amor Se o teu amor vai te ver Eu não nego, eu não nego Se o teu amor me faz tão bem Aí eu me repetir um carinho Ele começa aqui Parou Quando a boca sente a falta Do teu beijo E o corpo E o corpo incendia de mim É a saudade Que vai te machucar Que vai te machucar Porque no fundo do teu beijo Eu não fui capaz Pois eu tento descansar Da minha vida Não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você Do meu coração Me desculpe se outro dia Eu te fiz chorar Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Gravi! Feche-me bem Quando menos te espera o que dá em nós O começo, a história, tu levanta Depois que Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei por que o amor parece assim Eu não tenho esse clima Tudo em mim Aumenta o desejo E quando eu acho que não vai? Eu não acho que não vai, não vai ser Eu não tenho medo Ele me dava um beijo O que que é? Me dá um beijinho Eu esqueço que liguei contigo Olha só o que você faz comigo Não tento te esquecer, mas não consigo Eu não tenho isso de nós Eu não tenho medo Você usa o que eu acho que não vai ser Eu não tenho medo Olha só o que você faz Eu não tenho medo É, mas não consigo Já era Se o de nós errou da coisa bem Eu razojo tanto esse teu jeito E é que eu amo até os seus defeitos Já era